Eu posso orar por você? A Bíblia Sagrada diz, orai uns pelos outros para que sareis. E Deus tem tocado em meu coração para orar por você, mas eu só posso dar a você algo que você queira receber. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. E eu quero fazer uma oração por você. Então me dê legalidade para orar por você, escreva o seu nome aqui embaixo e diga assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que é o sangue de Jesus que nos purifica, nos justifica, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto em nome de Jesus pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Então esta oração que eu vou fazer agora por você, eu tenho certeza que terá resposta porque Deus me manda orar por você. Mas é importante que você coloque o seu nome aqui embaixo. Escreva o seu nome e diga, ore por mim. E Deus vai responder a nossa oração. Feche os olhos então. Pai, tu sabes todas as pessoas cujos nomes estão escritos ou estão escrevendo ainda enquanto eu oro ou num tempo futuro, que anjos de Deus estejam visitando a casa destas pessoas, o local de trabalho delas. Senhor, se elas estão num hospital, que este hospital agora seja invadido por uma legião de anjos, anjos de luz, anjos que virão para trazer, meu Deus, um milagre da parte do Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor está em todos os lugares. Então nesta casa, neste local de trabalho, no hospital, quer seja também dentro de um presídio ou dentro de um carro, não importa o local que a pessoa esteja, o Senhor esteve presente na fornalha de fogo ardente. Assim entra com providência, Senhor. Livra os teus filhos e as tuas filhas desta prova que eles estão passando. Dá força, dá, Senhor, ombros largos para lutar contra toda e qualquer enfermidade que está tentando levar esta pessoa a desistir de tudo. Pai, ajuda estes casamentos que estão num fracasso total, que já estão separados ou estão falando em separação. Senhor, dá a Tua graça para que o filho e a filha do Senhor que está atravessando este momento encontre forças para reverter o quadro. Que os homens sejam verdadeiros sacerdotes que orem e buscam a Deus, que as mulheres sejam sábias, edificadoras da casa. Eu te peço em nome de Jesus que toda a força contrária do inimigo, tentando roubar, matar, destruir sonhos, famílias, casamentos, saúde, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu confio que a minha oração está chegando até os céus, porque a Tua palavra diz, onde estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, o Senhor está presente. Então, eu sei que o Senhor está agora conosco neste momento de oração. Responde ao nosso pedido, traz prosperidade, abre portas de emprego. Senhor, que aquele homem e aquela mulher que tomou a decisão certa, meu Deus, de ir pelo que é justo, é honesto e é digno, possa ser honrado. Tira os Teus servos, meu Deus, que estão por debaixo e os coloca em cima. Tua palavra diz que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve a Deus. Então, honra teu filho e tua filha e ajuda-o em nome de Jesus. Eu oro, amém, amém, amém. Diga em nome de Jesus, toda oração será respondida. E se você não colocou o nome aqui embaixo ainda, coloque. Por isso, eu estou pedindo para que dê legalidade para orarmos sempre junto, todos os dias. Se você vem comigo nessa rotina de oração, eu tenho certeza que você está protegido pelos anjos do Senhor. Mãos abençoadas, família protegida, os bens multiplicados, unção do Senhor sobre a sua vida. O teste vai virar testemunho. Eu vou me despedindo por aqui, mas peço que compartilhe essa mensagem com sete pessoas. Se puder se inscrever aqui no canal do YouTube ou também pelo Instagram, curtir e passar a me seguir, eu te agradeço. Deus me manda dizer que você é um chamado amado por Deus Pai, guardado pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.